Eu dançaria assim toda esta noite, mas depois ia pedir Pode até dizer que despertou em mim a ânsia de viver Não sei porquê o tiro deu no alvo Não sei porquê figurou o meu ser Somente sei que foi desde o instante em que nós começamos a dançar Oh, yes, I only know I'd make it so Exciting While at once my heart took fly Oh, somente sei que foi desde o instante em que nós começamos a dançar La 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 Legenda por Sônia Ruberti